Música Hoje convido-os a agradecerem a Deus por todos os dons que vocês descobriram em suas vidas, até mesmo pelos menores dons. Agradeço junto com vocês e desejo que todos sintam a alegria dos dons e que Deus seja tudo para cada um de vocês. Deste modo, filhinhos, vocês poderão crescer incessantemente no caminho da santidade.